Como disponibilizar as gravações feitas no Microsoft Teams nas suas disciplinas no Moodle ou Roda na URGS? Acesse a sua equipe e faça o download da sua gravação. Após, selecione Streaming, Microsoft Streaming, vídeos, selecione o arquivo, preencha os dados, aguarde o processamento. Enquanto isso, selecione com quem você deseja compartilhar, por exemplo, Meus Grupos e Publique. Para obter o link de compartilhamento, selecione Mais opções, Compartilhar e copie o link de compartilhamento. Esse é o link que você vai disponibilizar no seu ambiente de disciplina no Moodle ou Roda. Além disso, você pode atualizar os detalhes do seu vídeo, como nome e descrição, assim como as permissões de visualização. Lembre que para acessar os vídeos disponíveis no Streaming da Microsoft URGS, as pessoas deverão estar logadas com o e-mail URGS. Você também pode fazer a opção por disponibilizar o seu vídeo num canal em outra plataforma, como, por exemplo, o canal YouTube. Acesse a sua conta, envie o vídeo, preencha os dados necessários, selecione a privacidade, recomendamos o não listado, que é o que não aparece nas buscas na internet, mas quem tiver o link poderá assisti-lo. Salve e copie o link para também disponibilizar no seu ambiente de disciplina. Para saber mais sobre o canal YouTube, acesse o tutorial disponível no canal do Ensino Remoto, mas você também pode configurar as opções e lembre que vídeos acima de 15 minutos deverão ter o canal verificado, o canal do YouTube verificado. Essa verificação é simples, mas pode demorar 24 horas. E aí